Agora a gente vai falar de uma casa de uma mulher que teve invadida pelo seu ex-parceiro e foi mantida em cárcere privado sob ameaça. A Day Oliveira traz todas as informações sobre este assunto. 3, 2, 1... Olá Israel, boa noite a você, boa noite a toda a audiência do Pulseira de Prata, boa noite também ao Pulseirinha. Olha, este caso aconteceu lá no bairro Jardim, Novo Aeroporto. A vítima chamou os policiais para socorrer ela, dizendo que seu ex-parceiro estava no quintal de sua residência forçando a porta da cozinha para entrar, para invadir a residência. Só que quando os policiais chegaram no local, ela disse, e com muito custo, após os policiais tentarem contato com ela, porque encontraram a residência totalmente fechada, eles conseguiram falar com ela e ela dispensou a ajuda dos militares. Desconfiados, os policiais permaneceram no local e após um longo período de conversa, descobriram que o invasor ainda estava dentro da residência, mantendo a dona da casa e sua ex-parceira em cárcere privado e ameaçando ela, né, de não deletar ele, de não dizer que ele estaria lá dentro ainda fazendo ameaças. Com isso, os policiais pularam o muro, a vítima saiu de dentro de casa com muito custo, após a liberação do invasor, e aí os policiais conseguiram então, após de acalmar a vítima, porque ela estava totalmente transtornada e nervosa, ela até disse que ele já teria fugido, mas na verdade ele estava escondido no banheiro da casa dela. Os policiais, com a autorização da vítima e dona da residência, entraram no local, encontraram o invasor no local e ele teve até mesmo alguma resistência para ser revistado e para obedecer a voz de prisão dada pelos militares. Mas ele foi conduzido para a delegacia. Lá na residência, a vítima disse que representaria contra ele, faria um boletim de ocorrência e que também gostaria de pedir uma medida protetiva. Mas, ao chegar na DEPAC, ela mudou de ideia, mudou até mesmo a versão da história, dizendo que havia consentido para a entrada dele na residência, que ele não havia mais invadido e desistiu de pedir a medida protetiva.